O ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido de investigação do ex-presidente Lula por ameaças à integridade de parlamentares. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Abelin. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, não há elementos probatórios suficientes para autorizar a investigação contra Lula. A notícia crime contra o ex-presidente foi protocolada no Supremo Tribunal Federal no início do mês por 11 deputados, organizados por Carla Zambelli, do PL. Eles se sentiram ameaçados por declarações de Lula em que sugeria aos movimentos sindicais que, ao invés de fazer atos públicos em Brasília, fossem até as residências dos parlamentares. O grupo argumentou perante o Supremo que Lula praticou os crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e perseguição. Eles também queriam que o petista fosse obrigado a manter distância mínima de 300 metros dos parlamentares e suas residências. O Partido dos Trabalhadores e Lula também são protagonistas de outra ação judicial, mas não no STF, sem na vara cível de Brasília. Deputados do PT apresentaram nesta quarta-feira um pedido para que o ex-juiz Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira pela atuação dele à frente da Lava Jato. O pedido não determina um valor específico. O argumento é de que a alegada atuação viciada de Moro tenha resultado em excessos e abusos, gerando perdas e danos em um cenário de desarranjo econômico de alto custo social. Nas redes sociais, Sérgio Moro respondeu. Tem horas que você não sabe se o PT é um partido político ou um grupo de comediantes. Quem acabou com a economia e os empregos foi o PT, aliando incompetência e corrupção. A Lava Jato impediu que a Petrobras quebrasse e permitiu que ela recuperasse mais de seis bilhões de reais. Então, quem você acha que deve ressarcir quem? A postura de Moro à frente da Lava Jato já foi alvo de vários questionamentos. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz foi parcial no julgamento dos processos contra Lula. A decisão vai ao encontro do entendimento do STF, que no ano passado declarou o Moro parcial no julgamento do triplex do Guarujá. Lula não foi inocentado, mas as condenações perderam vigência uma vez que se reconheceu a incompetência da Justiça do Paraná para julgar o caso. Comitê dos Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz foi parcial no julgamento dos processos contra Lula. Obrigado.